Olá amados e amadas, tudo bem com vocês? É o terceiro vídeo da série gravando no YouTube e eu quero muito ajudar vocês, como eu falei para vocês desde o começo do vídeo lá, quem não entendeu nada, vai lá no primeiro vídeo, tá bom? Hoje nós vamos dar uma terceira dica para vocês, que é uma dica muito importante, que eu acho que é uma dica que faz muita diferença para quem está gravando, tá ok? Eu já cometi vários erros e ainda às vezes eu acabo fazendo o mesmo erro e depois eu falo, mas por que eu fiz isso? Então é uma dica para você também que está começando aí, tanto como eu também, tá? Vamos lá, hoje a nossa, vamos falar sobre iluminação, tá? A iluminação de gravar o teu vídeo. A melhor luz que tem é a luz natural, então se você tiver em frente a uma janela da sua casa, estiver bem iluminadinho na sua sala, no seu quarto, em algum lugar, é a melhor luz que tem para você gravar teu vídeo, a não ser que ela fique oscilando, né? Vocês podem ver na minha campanha 19, eu tive que gravar na minha sala e aí o que acontece? A luz não é que apagou, como que eu vou dizer? O tempo tava lindo, o tempo fechou e ficou tudo escuro. Até teve uma seguidora que falou, nossa, tá muito escuro, realmente, porque ela, o tempo fechou e acabou tudo, né? Mas por isso que eu gosto de gravar aqui, nosso cantinho aqui, né? Porque a iluminação aqui é perfeita. Bom, não é maravilhosa, mas é perfeita. Bom, então vamos lá, questão de iluminação. Primeiro, você vai procurar a melhor luz, que é a luz do dia, maravilha, certo? Ai, Renata, mas eu não tenho tempo que eu trabalho, chego à noite. Maravilha. O que que você vai fazer? Compre uma luminária, ó, tem luminárias assim, ó, eu tenho essa daqui, eu tenho duas, que eu colocava uma de cada lado aqui, eu tenho duas, então eu colocava uma aqui, uma aqui, como eu tenho duas, né? Essa é uma que eu usei bastante, tá na média de 30 reais numa lumináriazinha dessa e tem esses modelinhos aqui também, ó, tá vendo? E tem vários modelinhos, e tem gente que tem abajur, usa abajur, tira a cúpula, né? E manda ver, minha filha, usa o que você tem, só melhora a iluminação, é muito importante a iluminação no teu vídeo, por quê? Porque quando a cliente, a sua seguidora quer ver, ela quer ver tudo, todos os detalhes, todos os detalhes, olha aqui, ó, tá vendo, ó, você tá vendo todos os detalhes dessa unha? Então, é o que a seguidora, ela quer ver, ela quer ver os detalhes da unha, olha. Então, ela vai falar, nossa, eu vi, ficou maravilhoso, uhul! Aí sim, agora ela fala, nossa, mas eu não enxerguei nada. Por quê? Porque a iluminação não ajudou, já aconteceu isso comigo N vezes, mas a gente vai aprendendo e por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Então, capricha na iluminação. Eu comprei também, aqui é uma penteadeira, aqui quem me segue, sabe, quem me segue aqui no meu canal, aqui é uma penteadeira, e essa penteadeira é uma penteadeira de camarim, tá? Então, ela tem várias lâmpadas, ela tem uma, duas, três, seis, sete, oito, nove, nove lâmpadas. É uma, né, penteadeira de camarim, mas demorou muito pra me ter esse sonho, foi um sonho que eu guardei uma grana legal e construí esse espacinho pra isso. Quem nunca viu, vou deixar o link na descrição como tudo começou aqui no meu cantinho, tá bom? Já quem sabe no Team Inspira também. Aí depois eu comprei, então, uma ring light. Eu vou mostrar pra vocês uma ring light, viram aí? Pra iluminar também, pra gravar vídeo, pra gravar vídeo de maquiagem. E só que assim, eles esquentam muito, essas lâmpadas esquentam muito, eu preciso até comprar a lâmpada amarela, pra mim, que aí é a branca com a amarela junto pra ajudar, pra favorecer a cor, né? Então, capriche na iluminação. É muito importante você ter iluminação, tá bom? Ai, Renata, eu não tenho condição de comprar, então aproveita a luz do dia, minha amiga, a luz do dia é maravilhosa. Vê qual o espaço da sua casa que tem mais iluminação, pra você poder gravar esse vídeo com carinho, e eu tenho certeza que a iluminação vai ficar perfeita, tá? Bom, assiste aí o primeiro e o segundo vídeo que já tem pra vocês, tá? aqui abaixo, na playlist. Espero muito que vocês tenham curtido, deixa teu gostei, se inscreve no meu canal, e já segue o vídeo pra amanhã, novidades também, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, e Deus abençoe a tua vida. Tchau, tchau!